É porque rola esse xadrez 4D de um lado ou de outro quando o lado é extremista e não abre os olhos assim pra verdade. É o que eu até digo sempre pro pessoal aqui. Eu entendo você votar em Lula assim num sentimento anti-Bolsonaro. E no vice-versa também, no contrário ali. O cara votar no Bolsonaro ali num sentimento anti-Lula. Porque ambos tem um lado assim muito ruim, te faz pesar mais pra um lado quanto pra outro. Ah, tal lado é menos ruim assim. Mas você votar com orgulho é um negócio que... Pô, velho, ter orgulho de votar em Lula ou Bolsonaro é foda. Ah, pois eu tenho de votar no Lula. Tem, cara? Tenho total orgulho. E a questão do triplex mesmo, que é algo que eu quero te perguntar, assim, você acha que era dele ou não? Porque tem 18 provas concretas em relação a esse processo e uma delas muito fortes, assim, é que ele declarava no imposto de renda esse triplex aí. O que você acha do triplex? Bom, sobre essa coisa da soltura, né? Ao meu ver, a soltura aconteceu porque a suspeição do Moro foi julgada, né? E ele foi tido como juiz suspeito, né? E aí o processo dele foi transferido, né? Então, entende-se que... Mas você concorda que ele não foi inocentado, então? Se naquela primeira instância ele é... que foi Moro, né? Ele é julgado como culpado, então o processo corre pra segunda instância e lá ele também é culpado. Mas se a primeira não valeu, como que eu tenho garantia que a segunda também, né? Não teve interferência e tudo. Então, ao meu olhar, até que se tem um processo justo, um processo independente e tudo, ele pode sim ser considerado não culpado do que era acusado. Do triplex... A questão só rapidinho aí da parcialidade mesmo do Moro foi julgada após aquilo que anulou os processos, porque ele não foi declarado inocente por uma eventual parcialidade do Moro ali. Foi considerado incompetente a 13ª vara federal de Curitiba ali pra julgar o processo. A vara competente agora é Brasília. É Brasília. A questão que já tinha sido discutida antes e o STF disse, não, como tá ligado aos processos da Lava Jato, é Curitiba mesmo. Aí depois, por isso que eu te disse, que houve essa manipulação ao que tudo indica pelos fatos mesmo. Porque só depois, quando era conveniente soltá-lo, ele foi solto por causa dessa questão da incompetência. Aí depois, assim, pra dar mais base e ratificar essa primeira decisão... Não, o Moro também, ele é parcial aí e tal, e isso corrobora que o processo tem que ser anulado e feito tudo de novo. Ele não foi julgado inocente assim. Então são 18 provas concretas que fica feio de a gente eleger de novo um cara com esse histórico. Do triplex, tem uma coisa interessante, né? O triplex era dele, que o povo diz. Ele declarou... O que se coloca que o triplex era dele. E aí, uma das entrevistas que ele deu, ele até disse assim, pois se é meu, vão lá e ocupem o triplex. Vão lá e ocupem tudo e eu autorizo ocupar. E aí o MTST, a Frente Povo Sem Medo, ocupou o triplex. E aí logo... Isso aqui ele tava subjúdice também, né? Não era como se o Lula já tivesse posse ainda sobre ele. Ele tava subjúdice. É, só que aí logo depois a empreiteira que entrou, né? Com o processo de reintegração do triplex. E agora, recentemente, o Lula requereu de novo o triplex pro seu patrimônio, né? E aí, inclusive, lá foi feito vários vídeos que, por exemplo, coisas que estavam no processo como a obra interna de construção de um elevador dentro lá do triplex e tudo, pelos vídeos que foram mostrados não tinha nada dessas coisas, né? Dentro do triplex. Mas, assim, desse fato concreto, por exemplo, por que você acha que ele declararia no imposto de renda o triplex se não pertencesse a ele? Não, não sei. Porque, de fato, eu não vi essa declaração no imposto de renda dele. É uma das provas concretas das 18 que eu te apontei aqui, que são fáticas mesmo assim. Dentre elas, aliás, a gente tem depoimento do Zelador, que o via lá fazendo diversas visitas, mais de 50 com a então esposa Marisa. Tem depoimento também da corretora ali, que fazia o corretor junto a ele essas visitas e tal. O próprio empreiteiro ali, de uma empreiteira, cara. O cara foi lá com ele. Tipo, o empreiteiro é coisa muito grande pro próprio empreiteiro ir lá no triplex junto com o Lula. Qual que seria a finalidade de tudo isso, assim, se não ser dele mesmo? O que você acha? Não, não sei dizer, porque eu realmente não tive acesso a essas 18 provas que você falou. Pois é, dá uma olhadinha fácil de se achar aí. Coloca 18 provas concretas no processo do Lula, que você vai ver tudo isso aí que eu tô te falando, assim, que é meio difícil de negar. Tem que você fazer uma teoria da conspiração nível bolsonarismo, assim, pra o xadrez 4D. Não, mas veja bem. Não é porque rola esse xadrez 4D de um lado ou de outro quando o lado é extremista e não abre os olhos, assim, pra verdade. É o que eu até digo sempre pro pessoal aqui. Eu entendo você votar em Lula, assim, num sentimento anti-Bolsonaro. E no vice-versa também, no contrário ali do... Ah, o cara votar no Bolsonaro ali num sentimento anti-Lula. Porque ambos têm um lado, assim, muito ruim, que te faz pesar mais pra um lado quanto pra outro, assim. Ah, tal lado é menos pior, é menos ruim, assim. Mas você votar com orgulho é um negócio que, pô, velho, ter orgulho de votar em Lula ou Bolsonaro é foda. Ah, pois eu tenho de votar no Lula. Tem, cara? Tenho total orgulho. Organizei, militei, fiz atividade só lá no nosso bairro, na carreata que a gente organizou. 400 carros apareceram, sem ajuda de custo pra nenhum carro, só na divulgação e convidando o povo. E deu certo no final. Porque o que me move é algo que tá, inclusive, pra além de muitas outras questões, sabe? Eu venho de um campo, minha militância de origem não é partidária, não é movimento sindical, movimento estudantil, nada disso. Minha militância de origem é a igreja católica, né? Então, o que me moveu muito a militar nesse espaço, nessa campanha, especialmente esse ano, foi o que a gente entende por projeto de Jesus, por projeto de Deus. Que eu aprendi na catequese, nos grupos de jovens e tudo, que é a tentativa de uma construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, sabe? E aí, a gente vai fazendo no processo da fé, a gente vai tentando identificar quais são os projetos políticos que mais vão se aproximando daquilo que a gente acredita e que a gente reflete como projeto de Deus. E eu dou um exemplo bem simples. Esse ano, a campanha da fraternidade fala da fome. Fraternidade e fome, né? E aí vem trazendo vários dados e tudo. E a gente percebe que, de 2019 pra cá, basicamente dobrou o número de pessoas que estão na linha da fome, que estão com insegurança alimentar. Então, foi todo um processo de desmonte de políticas públicas, como a gente tinha o Conselho, que agora retornou, inclusive foi hoje, né? 11 horas da manhã. E que o governo Lula, de certa forma, ele se aproxima desse desejo que hoje a CNBB apresenta de combate à fome. Com vários programas de combate à fome, lá no meio-estado Ceará, a gente lançou agora, foi lançado agora um programa estadual de combate à fome, de construção de cozinhas solidárias, cozinhas comunitárias. Então, assim, o que me move é isso, sabe? Não é o projeto político partidário, sindical, o movimento estudantil, mas é esse espaço onde eu aprendi o que é ser cidadão, onde eu comecei a falar sobre política e tudo que foi a igreja. E quando eu sento pra avaliar os dois projetos políticos, pra mim o que mais se aproxima do que a gente aprendeu lá na comunidade, base, é o de Lula. Mas não tem só os dois, né? O nosso erro é achar que tudo se resume a Lula e Bolsonaro. Eu sei que não tem só os dois, mas, por exemplo, nesse atual momento que nós estávamos, vou dar exemplo, 2018. Vocês tinham de alternativa dentro da esquerda o Ciro, por exemplo. Vocês destruíram, vocês eu não vou te incluir nisso. Mas assim, o todo, a maior parte do petismo, de quem viu o Lula como única alternativa, fez questão não de falar, pô, o Ciro não é o momento dele, não, mas de destruir o Ciro. O Ciro é anti-democracia porque ele está querendo enfraquecer o Lula, está chamando ele de corrupto e tal. Mas pra quem é cearense, ele não se tornou uma alternativa tão forte. Assim, e eu digo assim... Não, eu estou vendo ele, eu só estou dizendo que dentro do campo de vocês, era uma possibilidade que não era o Lula. A gente vive a política, né? Viveu muito forte, isso foi quebrado muito agora, nesse processo eleitoral, mas de força dos Ferreira Gomes na política do Ceará, né? Então a gente viu que era prioridade, né? Principalmente na linha do Ciro, por exemplo. Quando eles assumiram a Prefeitura de Fortaleza, que é a minha cidade, houve um total desmonte de políticas sociais, de programas sociais que a gente tinha na cidade. Ou de sucateamento dos CRAs, sucateamento, por exemplo, da Rede Cuca, que eram os centros urbanos de arte e cultura, que tinham sido construídos nas gestões anteriores. Então assim, aí como eu estou te dizendo, pra mim, a partir desse olhar que a gente faz, a partir da fé, o projeto do Ciro também não entra. Agora, como eu te disse, em 2018, em 2018, por exemplo, talvez o que mais se aproximava do que a gente entende de sociedade, a partir do que, do projeto de Jesus, era Boulos, em 2018. Era uma outra opção, talvez. Aí você vinha, Boulos com a Sônia como sua vice, e aí você trazia toda essa questão e força da organização das comunidades e povos originários, comunidades tradicionais e tudo. Então, nessa eleição específica, você tinha dois lados, de certa forma. Mas assim, dentro do que você falou da fé mesmo, que foi o que te moveu inicialmente pra militância política, assim. A gente tem um recente caso aí também, do Lula apoiando o ditador lá da Nicarágua, esqueci o nome dele agora. O Ortega. O Ortega, exatamente. Você sabe que ele teve uma perseguição a padres da igreja católica ali. O que você acha do Lula apoiando esse tipo de coisa, cara? Você acha que ele tá alinhado com os princípios da fé quando apoia alguém que persegue a fé, a liberdade de as pessoas exercerem o que quiserem dentro da fé? Então, existe uma questão que a gente também aprende na vivência eclesial, que toda ditadura é ruim, seja de esquerda ou de direita. E aí, lá na Nicarágua, específico, por exemplo, quando foi no início da Revolução, a igreja teve junto. A igreja apoiou a Revolução de Nicarágua, estadunista. Inclusive, teve até um padre que... Tem um vídeo muito famoso que ele foi repreendido por São João Paulo II, na visita que João Paulo II fez lá, e que depois Papa Francisco o trouxe de volta, né, pra igreja, o devolver a suspensão, a ordem. Mas aí, o que é que percebe lá? Qual é a situação da Nicarágua? Nicarágua. Quando a igreja percebeu que aquilo que eles acreditavam como sociedade do bem viver estava se tornando nesse processo de ditadura, ela se colocou contra. E aí, isso é o que é pra mim. A gente não é movido pela ideologia partidária no sentido da esquerda ou da direita, mas é movido pelo projeto maior que é de Jesus. Sim, isso é positivo. E quando o Daniel Ortega persegue essa mesma igreja, o Lula apoia, o Lula tá errando, né? Tá errando. E aí, você tem, por exemplo, questões na doutrina social da igreja que vão se aproximar ou da ideologia de direita ou da ideologia de esquerda. Por exemplo, quando você se fala da pauta do aborto, né? A igreja tem uma posição que é firme e que é muito mais próxima da defesa das pautas da direita. Totalmente contra. Você é contra ou a favor? Contra o aborto. Eu sou contra o aborto. É dentro da esquerda. É uma questão. É contra a sua legalização e tudo e não tenho medo de dizer isso dentro da esquerda porque, como eu disse, é uma questão de fé do espaço de onde eu venho, né? Você sabe que o Lula, hoje ele deu uma amenizada assim se falar dessa pauta porque ele sabe que pega muito mal e a maioria da população brasileira é contra o aborto mesmo. Só que é uma pauta mais de direita mesmo. E dentro da esquerda se trabalha muito a liberdade pro corpo da mulher ali, né? Eu compreendo. Você acha que o Lula, assim, dentro da visão que ele tinha lá atrás de falar mesmo que se tinha é uma questão de saúde pública. Nós temos que legalizar o aborto pra que mulheres parem de morrer. Você acha que esse tipo de questão, assim, que vai diametralmente contra aquilo que você acredita, dá sentido a você apostar nele ainda, cara? Então, o que é que eu acredito? Essa questão do aborto mais específica, eu acho que a gente não deve barrar o debate. Eu acho que o debate de ideias, independente de qual assunto, ele é muito sadio. O debate tranquilo e tal. Então, acho que a gente não pode barrar o debate. Eu, como igreja, tenho a minha opinião que vai de acordo com o que a igreja diz, né? Acredito que o Lula, como um chefe de Estado, ele deve ouvir todas as partes e a definição deve vir de uma ampla escuta da sociedade. Eu me coloco contra. Assim como eu sou contra, por exemplo, porque aí também na direita e em parte do povo da igreja, se é contra o aborto e se diz que defende a vida, mas na verdade se defende só o direito de nascer. Porque, por exemplo, não se fala em relação às crianças que estão na rua pedindo esmola nos sinais. Não se fala do número de pessoas em situação do... Mas aí também enquadrar a direita como não ligando pra isso também é meio que exagero, né? E aí a igreja fala... Talvez o bolsonarismo, o lado ruim da direita. É, pode ser também. Mas a direita mesmo, tipo, quando se fala em Bolsa Família, que é um programa de assistência social, é uma ideia liberal que nasceu do liberalismo ali. A renda mínima vem da ideia de renda mínima, que todo mundo tem um mínimo pelo menos pra subsistir e tal. Então, às vezes, se julga de uma forma errada essa questão esquerda e direita. Eu acho que é mais uma questão econômica de ser mais liberal economicamente ou ser mais estadista, assim, em termos de, ah, o Estado tem que ser mais abrangente na sociedade e na economia também. Mas questão de... E aí, por exemplo, a igreja, ela diz o seguinte, que a gente deve ser a favor da vida desde a concepção até o fim natural, né? Então, existem várias... Quando se fala da concepção até o fim natural, existem outras várias questões que entram aí e que entram também na doutrina social. Por exemplo, ser contra a mineração devida, a igreja fala disso, ser, né, o cuidado com a casa comum, que é o que o Papa Francisco tá dando esse nome agora, né, da ecologia integral, essas pautas da questão da moradia, como você já disse, distribuição de renda e tudo. Então, tudo isso entra. Então, o fato do Lula talvez querer ouvir outras opiniões sobre a questão do aborto e tudo, dentro da doutrina, ele também tá ligado à doutrina social da igreja quando ele fala de todas essas outras pautas, que são, digamos, mais à esquerda, né? Que são mais à esquerda. Então, eu sei que é um negócio bem complexo, né? E um pouco contraditório, né? milhões vão estar me vendo, me ouvindo e tudo. Aí, mas enfim, na doutrina social da igreja você vai ver questões que a igreja defende fortemente e que ou tem uma ligação mais de ideologia direita ou de ideologia mais à esquerda, né? E aí você... O não uso de armas, armas, por exemplo. A igreja é contra a liberação de armas. A igreja foi contra a redução... É contra a redução da maioridade penal. A igreja mais católica, né? Isso, a igreja católica. É contra a redução da maioridade penal. É contra... É pena de morte e tudo. Então, tem todas essas outras coisas que, enquanto esquerda, a esquerda também defende, né? Então, você... É esse processo que, como eu disse, a gente aprende... Na igreja tem até um... Digamos, um tripézinho, que é o ver, o julgar e o agir, né? Você vai olhar essa problemática, você vai olhar a situação, você vai julgar a luz da fé a partir do que você vai aprendendo na caminhada. E aí o agir é quando você vai lutar, né? Você vai construir algo novo, construir alguma proposta. Por exemplo, eu vim aqui pra Brasília essa semana pra participar de um encontro da CNBB que é a Sexta Semana Social Brasileira que tá com o tema, né? Nenhuma Família Sem Casa, Nenhum Camponês Sem Terra, Nenhum Trabalhador Sem Direitos, que é uma frase que o Papa Francisco encerrou um discurso dele com o Encontro de Movimentos Sociais. Então, a gente vai estar debatendo várias questões, inclusive a gente vai estar trazendo algumas críticas, a equipe da coordenação elaborou a partir de alguns questionários que a turma que tá vindo respondeu, algumas críticas, inclusive a esses dois primeiros meses do governo Lula, né? Então a gente vai ter alguma mesa com alguns parlamentares, com ministros, com secretários, pra estar trazendo, inclusive, algumas pautas. Então, enquanto igreja, a gente não tem, digamos, o nosso candidato, né? Eu, quanto pessoa e tudo, escolhi a partir do que eu entendi, mas enquanto militante da igreja, no que o governo no Lula, atacar aquilo que a gente acredita, a gente vai também estar contra, se posicionar contra. É isso, cara. Enfim, então é mais ou menos isso, sabe? Cobrar aquilo que tá errado, não fechar os olhos pro que aconteceu de errado e pro que vai acontecer. E eu falo dessa paixão porque realmente me envolvi como paixão, eu tava nas atividades, eu chorava, né? Eu chorava quando a gente passava, a turma batia palma, balançava uma bandeira, pedia material e tudo. Pô, cara, isso se aproxima, assim, de uma idolatria pelo político. Você não acha, cara, aquilo que vai se tornando um lance, um movimento de político de estimação e vira idolatria pros extremos políticos. Tanto da figura do Bolsonaro que o bolsonarismo virou seita, como o petismo já era mesmo e a raiz extremista petista continua seita ao Lula, assim, como se as duas únicas figuras fossem messiânicas e únicas possibilidades pra política nacional. É o perigo da coisa. Não é bem essa idolatria pro político de estimação, mas é um apego a um projeto, né? E que o projeto hoje a gente entendeu que era Lula. A pessoa lá na frente não vai mais ser Lula. Pode ser, é uma outra liderança que vai surgir, que vai estar e tudo. Assim como a gente lá no meu estado fez a reflexão de quem era o melhor pelo projeto que a gente acreditava pra Assembleia Legislativa, pra Câmara Federal, pro Senado, pro Governo do Estado, né? Então a gente vai fazendo as avaliações. Então é uma paixão pelo projeto e aí especialmente nesse segundo turno a gente... Pelo projeto Lula, né? Pelo projeto de sociedade, pelo projeto de sociedade. Porque se fosse pelo projeto Lula eu não tava vindo pro encontro que inclusive vai levantar críticas a algumas questões do governo, né? Não, cara, eu acho positivo assim quando a esquerda mesmo diz, não, mas a gente faz críticas também àquilo que a gente se posiciona contra. Só que a crítica assim que eu vejo ela é muito conveniente e tal. No bolsonarismo não tem praticamente nada. Se ele bater embaixadinha com a criança vão dizer que a criança é comunista e afins pra defender ele. Só que a esquerda ainda faz assim às vezes uma crítica e tal em determinada... Só que a crítica ela é conveniente porque eu digo às vezes é nessa questão pô, mas o... Tem muita gente criticando dentro da esquerda mesmo pô, mas aquele movimento antissistema que a gente tinha pra instauração de uma revolução e tal tá se perdendo e tal. a gente tá tratando de questões mais superficiais dentro da esquerda. Então é uma crítica mais conveniente pra própria esquerda. Só que dentro daquilo que se erra de fato no governo em relação a questões práticas tipo o que a gente começou falando aqui ele aumentou o salário da elite que são esses caras aqui. Deputados federais, senadores, ministros da STF, ministros de Estado, o próprio presidente da República, vice-presidente e isso é um teto que se aumenta também que por cascata vai aumentar do serviço público inteiro aos poucos. Vai aumentando porque esse limite aumentou. Então ele tá aumentando o salário de quem já é elite. Consequentemente o salário mínimo que é uma questão que a esquerda busca também aumentar e dar mais igualdade em relação a quem é elite aumentou R$18,00 de R$1.302 pra R$1.320. Então, cara, fica difícil você não bater o pé e criticar isso. Porque a maioria não tá criticando isso. Sim, sim. Essa questão do salário mínimo mais específico é o que eu digo inclusive quando as pessoas perguntam e tudo, né? Eu acredito de fato que a partir do ano que vem a gente vai ter um aumento ainda mais real, né? Porque se você olha R$18,00 é muito pouco concordo é muito pouco principalmente comparado ao aumento que foi dos parlamentares mas que... Tudo é dentro de capacidade orçamentária, né? A gente não tem capacidade de ficar aumentando num passe de mágica na varinha de condão assim, você tem que cortar de outras áreas por exemplo, você tem que não aumentar o salário desses caras aqui Pra poder aumentar de forma mais gradual Você cria uma despesa muito maior ali o salário mínimo Exatamente Mas é isso Eu acho que isso de fato ele vai acontecer e não agora e não agora daqui a talvez um ou dois anos e tudo que a gente vai ter como a gente tinha anteriormente a gente tinha aumentos reais mesmo de fato acima da inflação e tudo Isso quando você por exemplo quando minha avó tá falando lá em casa e tudo ela diz claramente isso que você tinha um aumento real as coisas subiam um pouquinho o preço e tudo mas o que era aumentado você conseguia se manter e você ainda tinha uma sobra de renda extra né? Então quem é dona de casa e mantém o orçamento e cuida do orçamento da casa sabe dessa diferença e sabe que 18 reais num contexto de hoje não muda muita coisa não muda quase nada não compreendo uma rua direito pois é mas que eu acredito que isso vai chegar de fato daqui talvez a dois anos quando as coisas começarem a se estabelecer mais vamos torcer mas vamos ficar de olho também das coisas que já estão acontecendo de agora esse impacto desse aumento mesmo ele vai se refletir já está se refletindo pesadamente nas nossas despesas né cara não é nem um negócio de você estar tendo um custo ali para investimento não é só despesa você aumentou os salários de políticos porque é o que eu sempre digo você não investiu em nada é o que eu sempre digo para a turma para a turma que acompanha a gente não adianta só a gente eleger seja quem seja o vereador o prefeito enfim tem que acompanhar tem que acompanhar tem que cobrar tem que sugerir enfim estar junto de fato sim acompanhando isso porque senão pode ser a melhor pessoa do mundo pode ser a pessoa mais tranquila mais centrada mais ética e tudo se quem coloca lá de fato não acompanha tudo se perde em um outro momento se perde